5, 4, 3, 2, 1, chega, 20, direita, 4 mais a fundo, 30, esquerda, 5 menos longa, 150 metros, 100 metros, até topo, direita, fica 20, com esquerda, 3 mais, 3 mais, 40, direita, 5 menos, fica 30, com esquerda, 2 mais, 30, direita, muito longa, a fechar em 4 mais no topo, 40, esquerda, 5 a fundo, 60, e atenção, direita, 2 mais no cruzamento, 50, esquerda, 3 menos, 70, esquerda, 4, tarde, 60, direita, 5 menos, 80, faz reta, direita, 4 menos, 50, para direita, 3 menos, 60, faz reta, esquerda, 3 menos, 60, para esquerda, 3 mais, 3, mais, 40, esquerda, fica com direita, 4, 60, direita, 5, fica para S, 100 metros, faz reta, até direita, 5, 150, 150, faz reta, até esquerda, 5, 120, esquerda, 5, 120, até esquerda, 4, 40, esquerda, 4, 40, direita, 3 mais, 100 metros, faz reta, esquerda, 5, longa, 50, faz reta, para direita, 5 menos, em topo, fica 20, e esquerda, 4 mais, 40, para direita, 5, fica, com esquerda, 4 mais, 20, e direita, 3 mais, no cruzamento, 40, direita, 5, 40, direita, 5, fica, com esquerda, 5, a fundo, 60, direita, a fundo, 50, para direita, 4, 40, esquerda, 3, 60, direita, 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 longa, fechado, puxado, 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 pu direita 4 menos 30 com esquerda 3 menos tarde 3 menos tarde 40 direita 4 40 para direita 4 menos 30 esquerda 4 mais a fundo 60 e esquerda a fundo 50 direita longa a fechar em 3 mais 30 esquerda 3 20 direita 4 mais 30 esquerda 3 menos 50 direita 3 40 esquerda 5 a fundo 20 e direita 4 mais longa 40 esquerda 5 menos 40 direita 5 a fundo 50 esquerda 5 a fundo 80 direita 5 70 metros para topo 30 com esquerda 3 menos esquerda 3 menos 40 direita muito longa a fechar em 4 mais para esquerda 5 longa a fundo 60 metros topo 40 para esquerda fica 20 com direita fica com esquerda 2 menos tarde 2 menos 2 menos tarde 40 metros de esquerda fica com tubo direita 4 longa a fechar em 3 mais 40 faz reta até direita 4 mais 80 faz reta esquerda 2 menos tarde 2 menos tarde 100 direita 5 e 50 metros para direita 5 menos a fundo para essa fundo e atenção 30 com esquerda 2 menos 30 com esquerda 2 menos e 30 metros para direita a fundo 70 com asfalto lá à frente direita 5 longa a fechar para 3 mais 10 e direita a fundo 120 metros faz reta direita 4 fica com esquerda 3 menos 40 40 3 menos 40 e direita 3 mais cedo para a terra 50 topo esquerda 5 tarde 40 para direita 5 longa a fechar em 3 menos vai fechar em 3 menos 30 esquerda 2 50 direita 3 mais fica com esquerda 2 mais 120 metros faz reta 120 metros faz reta até esquerda 3 para direita 5 menos a fundo 40 e tubo direita longa a fundo 60 esquerda fica com direita 5 esquerda fica com direita 5 70 direita a fechar em 3 menos no tubo a fechar em 3 menos no tubo 80 50 faz reta da esquerda 3 mais sobe 50 e esquerda a fundo 250 metros faz reta esquerda 4 tarde 50 direita a fechar em 4 estreita 50 e direita a fundo 80 direita a fechar em 5 e a fechar em 3 no cruzamento 120 metros faz reta direita 5 a fundo 250 metros S a fundo 150 metros 5 a fechar em 5 metros bem em 5 bem em 5 direita a fechar em 5 3 mais 3 mais 100 metros 100 metros esquerda 4 menos 150 metros tubo esquerda 5 a fundo 50 e direita a fechar em 5 20 metros 20 metros 20 metros tubo em frente a fundo 10 70 metros direita 5 menos esquerda 4 menos 60 para a esquerda 4 menos 150 metros faz reta direita 4 mais e 80 metros e 80 metros para tubo para a direita a fundo fácil 120 metros esquerda 4 mais longa que vai passar a 5 a fundo 120 metros 120 metros esquerda fica 30 com direita a 4 menos esquerda fica 30 com direita a 4 menos 100 metros faz reta direita 4 mais 60 para a esquerda 4 60 e esquerda 5 a fundo fica 4 60 esquerda 5 a fundo fica para a direita a fundo 80 lá a frente S atenção direita com esquerda 4 estreita direita com esquerda 4 estreita 60 esquerda 5 menos escorrega para a direita 5 50 direita a fechar em 4 direita a fechar em 4 60 truco em S em frente truco S em frente 40 direita 4 mais 100 metros para o mau piso atenção direita a fechar em 3 menos tarde 100 metros esquerda 2 2 150 esquerda 4 menos 4 mais desculpa para a direita a fundo e esquerda a fundo 250 metros esquerda a fundo 250 atenção direita 4 mais 150 direita 4 mais 150 metros faz reta até a direita 3 mais 3 mais 40 direita 5 a fundo 50 para a esquerda 2 2 60 direita 4 a fechar em 3 mais 50 esquerda 5 100 atenção direita a fechar em 3 tarde muita pedra direita para a esquerda 2 mais 100 metros direita 3 mais 50 muita pedra direita a fundo 60 para a esquerda 2 mais para a meta tudo a onde a gente 100 101 102 102 102 102 103 Obrigado.